Por último, temos aqui o item entregar documentos. Olha só, é nessa página que você vai colocar os documentos necessários para sua matrícula estar 100% regularizada. Já dá pra ver quais são. RG, CNH, Certidões, Certificados, Históricos, entre outros. Clica em entregar e você vai ver que aparece essa janela por onde você anexa as imagens e depois envia. Um aviso, caso você tenha documentos pendentes, alguns serviços podem ser bloqueados, como por exemplo, a emissão da carteirinha. Então, atenção!